O mundo é fraco. Delicado. Aparentemente todo mundo esqueceu o que é ser forte. Então eu acho que nós chegamos a um ponto crucial. Dá pra você prestar atenção em mim? Eu tô tentando dar um discurso sobre o fim do mundo e você tá aí quase desmaiando? Preste atenção. Enfim. Acho que nós chegamos a um ponto crucial. Presta atenção. Eu vou agilizar um pouco isso aqui. Só pra você entender. Só queria dizer uma coisa antes de começar isso aqui. Bem-vindos ao canal da Ubisoft Brasil. Obviamente o vídeo de hoje é sobre Far Cry 5. Então se segura que tá começando mais um Epic. É. Vamos lá. Morto. Pronto. Tem que fazer num tempo muito rápido. Vamo lá. Pra quem tá no controle é bem tranquilo fazer isso aqui com a mira automática que o jogo tem. Então só seguir o fluxo aqui rapidinho. Vai aparecer gente pra todo canto. Você vai e pega a galera. Vai atrás. Foi. Morto. A gente tá fazendo aqui uma das missões do Jacob. A cada personagem que você mata, você ganha ou 4 segundos ou 6 segundos. Por que 6 segundos? Porque se você der um headshot, você recebe 6. Ó. 4 segundos. 4 segundos. Tem mais um. Cadê? Ó. 6 segundos. Ih. Final. Final com um spoiler de leve. Olha eu aí. Tchau. Eu não sei se vocês perceberam, mas tudo isso aqui tá acontecendo porque eu estou drogado. O que acontece? O Jacob. Eu. Ele acaba drogando as pessoas pra tentar fazer alguma... algum tipo de lavagem cerebral. Pra eles seguirem o que ele quer que você faça. Que é o que está acontecendo nesse instante aqui. Eu acabei de matar um dos personagens principais do jogo. Os seus ajudantes. E você tá seguindo numa vendeta pra lutar contra esse vilão que é um dos irmãos do Jacob. do Joseph Seed, que é o pai. Pera aí. Tu não vai me atirar não? Tu não vai me atirar? Tu não vai me atirar? Show. Explode. Pelo fogo. E agora? Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Ah, tem você, né? Show! Mas essa forma de ser drogado é a mesma droga que a Faith usa pra controlar as pessoas, né? Que estão sob o controle do culto. Muitas vezes as pessoas não estão ali porque elas querem, mas sim porque elas estão sendo controladas por essa droga. Eu só não entendi ainda como que eles manipulam as pessoas com essas drogas. Estão só dois. Não era pra jogar uma faca. Morto. Não sei se vocês perceberam também que o uniforme de todos esses caras aqui não são do culto. São da White Tail Militia, que é a milícia que você tá ajudando na White Tail Mountain. Que é controlada pelo Eli. Ou Eli. O cara que eu acabei de matar. Não é um spoilerzinho de leve, mas se reclamar eu boto mais. Como assim, cara? Que que aconteceu aqui agora? Eu sou quente. Só pra vocês entenderem um pouco do background, do que é isso tudo, eu tô na última missão pra matar o Jacob Seed. Ou seja, me matar. Pra você chegar até aqui, você precisa completar todos os pontos de resistência na área dele, que tá ali embaixo. 10 mil. Completar 10 mil pontos até você finalmente ser chamado pra essa missão. E a cada pontinho que tem ali, você tá vendo? Tem 4 pontos. E a cada ponto que você passa de experiência, você sofre uma alucinação. Do mesmo jeito que você sofreu agora. E tem uma cinematiczinha com um pouco de história, que você vai conhecendo um pouco do personagem do Jacob. É bem maneiro. E aí no final, você acaba chegando aqui, onde nós estamos. Na fase final contra o Jacob Seed. Vamo lá. Pegar munição, munição, munição. Munição que nego já tá vindo pra cima de mim. Não, eu não queria essa arma. Eu não quero essa arma. Eu não quero essa arma. Eu troquei minha arma boa. Eu troquei minha arma boa. Tá bom, vou ficar sem a arma boa. Um cachorro atrás de mim. Cara, o cachorro ia reviver o cara. Vocês viram isso? Não deixa ele te atirar, porque ele tira muita vida. Cachorro. Morto. Cruelidade com o bichinho. Morto. Aqui ó. 1, 2, 3 e... É isso, é isso, é isso mesmo. Vamo lá. Vamo lá. Parece que eu me mato aqui. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Agora deu certo. Só me curar aqui rapidinho que o Jacob me tirou um pouco de vida. Eu me tirei uma vida. Tem um grapple aqui. Tem. Tem uma cordinha, que agora a gente vai enfrentar este filho da... Só a palavrão, pô. O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ele? Eu quero morrer esse aqui de forma digna. E agora? E agora? Morto. Agora dorme. Only you, tá vendo? Olha lá. Só sobrou uma pessoa aqui agora. E sou eu. Enfim. Esse foi mais um Epic aqui no canal da Ubisoft Brasil. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like show. Se inscreve no canal. Compartilha pra todo mundo. E um forte abraço. E um forte abraço.